Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, vamos louvar o Senhor, glória a Deus, porque não há vitória sem luta, você pode ter certeza disso, glória a Deus, amém? Glória a Deus, vamos louvar? Machucando o teu coração, mas uma palavra como profecia, que diz que o justo não pode viver na contramão, Há uma saída, hoje Cristo está mudando esta situação, eita Deus poderoso, Deus maravilhoso, glória a Deus, aleluia! Eu profetizo, sobre tua vida, uma nova direção, filho do rei, não pode ser pebleu, não pode mendigar o pão, Eu profetizo, que a partir de hoje, tudo vai ser diferente, você vai ver, o quanto vale a pena, ser fiel e persistente, Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, sobre tua casa, uma nova estação, eu profetizo, eu profetizo, sobre você, eu profetizo, sobre tua vida, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, cura, libertação, renovo, glória a Deus, aleluia! Louvado, engrandecido, é o nome santo do Senhor Jesus, não há vitória sem luta, persista, cada dia, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus me trouxe essa noite, louvado, engrandecido, é o nome santo do Senhor Jesus, Glória a Deus, para profetizar na tua vida, renovo, cura, libertação, não importa a dificuldade que tu está passando, o Senhor vai te libertar, Ele é a nossa salvação, é o nosso socorro bem presente, glória a Deus, não largue a tua cruz, glória a Deus, que Deus abençoe, uma noite mais que abençoada, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, Deus, abra a tua boca, fale do amor de Jesus, glorifique a Ele, porque o grande é Ele, aleluia, glória a Deus, ele se fez de maldito, para nós se tornar bendito, aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe, amém?